E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar sobre o Ladrão de Almas de Mejai Também conhecido como Mejai apenas, no Manual dos Itens Então vamos lá pra tela dele, olha como já tá recheado de coisa aqui, esse powerpoint aqui, esse arquivo do powerpoint E o Mejai é um item muito polêmico que a galera chama de item do disrespect Porque basicamente ele vai te dar acúmulos pra você ganhar mais AP conforme você pega aquilo Então significa que quando você faz esse item é porque você fala Ah, o jogo tá fácil, não vou morrer, ninguém vai conseguir me matar e vou ficar pegando o kill brincando com os caras É basicamente isso Mas é um recurso do jogo, não é disrespect, tá lá no jogo pra ser usado E se você tá conseguindo destacar esse item é porque você mereceu, basicamente é isso Então vamos lá, ele custa 1400 de gold, é bem barato pros atributos base dele É tipo, muito caro, pra você ganhar 20 de AP e 200 de mana Porém pros passivos que eu vou explicar já já, funciona muito bem Ele tem um lacre negro na receita que custa só 350 de gold E é como se fosse um mini Mejai na questão da funcionalidade do AP, assim, de ganhar mais AP com base em stacks, ok Os passivos únicos aqui são interligados Você tem um negócio chamado acúmulos de glória Cada acúmulo de glória vai te dar 5 de AP E caso você tenha 10 de glória ou mais, você ganha 10% de velocidade de movimento adicional Aí é só um brindezinho pra você O segundo passivo dele é faça ou morra Que vai conceder 4 de glória por abate Ou seja, você vai ganhar 20 de AP por kill 2 por assistência, ou seja, 10 de AP E vai perder 10 acúmulos quando você morre Ou seja, você vai perder 50 de AP quando você morre E no máximo de 25 acúmulos Ou seja, são 125 aqui só dos passivos Mais esses 20 de AP dos atributos base Você tem 145 de AP pra ganhar aqui Se você conseguir pegar bastante kill É muita coisa, cara São 260 de AP Se você juntar com o Rabadon Mejai estacado e Rabadon São 260 de AP mais do que o Rabadon vai amplificar Então realmente faz uma diferença absurda no seu jogo Por 1400 de gold Então você tem um item que por esse preço você consegue até 145 de AP Então é realmente muito impactante Mas você precisa estacar Não adianta, como eu coloquei aqui Se você não tiver uma vantagem sólida Se você não tiver forte Se você não tiver pegando kill Não adianta nada fazer um Mejai pensando que Ah, uma hora ou outra eu vou começar a pegar kill e ele vai estacar Não, você tem que pensar sempre que você quer isso Pra ter o máximo de acúmulos Não é pra ter 15 acúmulos, pra ter 10 acúmulos Não, você quer ter o máximo possível Você quer ter os 25 Então você precisa pegar aí 7 kills, 6 kills e alguma assistência Seguidas assim, sem morrer Então você já pode qualificar esse item como extremamente ofensivo E qualquer mago pode fazer esse item Porque ele só vai dar P Ele não tem nenhuma propriedade restrita assim Que nenhum mago pode fazer O mesmo esquema do Rabadon Qualquer mago pode fazer E no caso do Mejai É praticamente qualquer partida que você pode fazer Só depende se você vai ter uma condição legal pra jogar Muitas vezes você pode estar contra assassinos Então mesmo que você esteja forte Com uma vantagem legal Pode ser que você não tenha uma certeza assim De que vai conseguir sair vivo nas lutas Não adianta nada também você comprar isso daqui E não se expor muito pra pegar as kills Do nada parar de se expor Porque tem jogos que você vai ter que se expor um pouco Pra pegar umas killzinhas pra matar alguém E vai acabar até morrendo Às vezes morrer por um double kill Então às vezes o Mejai pode não valer tanto a pena E pra ter uma certeza se vale a pena fazer o Mejai ou não Pra você começar a avaliar a partida O que eu recomendo você fazer É começar comprando o Lacri Negro Que ele pode até te ajudar se você tiver poção corrupta Que ele vai aumentar a cura das poções que você tiver É um passivo desse itemzinho aqui Que não vai pro Mejai Mas ele aumenta a cura de poções E o Lacri Negro vai até 10 stacks É o mesmo esquema aqui Só que vai até 10 stacks E eu acho que ele é um pouquinho mais fraco Em questão de AP Ele não vai dar 5 Acho que ele vai dar 3 de AP Coisa assim Mas vai até 10 stacks Por 350 de gold E que se você for vender depois Não tem problema Num prejuízo tão grande E aí então se você ver que já tá um tempo ali Com esses 10 stacks E você não morreu ainda A partida tá muito tranquila Você upa pro Mejai Se não você pode deixar o Lacri Negro ali de canto Até vender Ou você deixa até o final da partida Não sei Depende muito da situação E os stacks que você tiver no Lacri Negro Eles vão passar pro Mejai Então eu tenho 10 stacks aqui Quando eu evoluir pro Mejai O Mejai automaticamente já vai tá com 10 stacks Então isso é muito interessante É uma jogada muito interessante Que aí você não precisa necessariamente Comprar direto o Mejai Já gastou toda essa grana Porque muitas vezes Você pode acabar comprando E morrer depois E não vai adiantar de nada E por exemplo No meu caso Eu tenho uma zica muito grande Com esse item Que eu posso estar 17 barra 0 Que se eu comprar um Mejai Se eu evoluir Pra pegar mais uma skillzinha Eu vou começar a morrer sem parar É meio que psicológico E muita gente fala Que é disrespect Só por causa do fato De que você tá pensando agora Só em pegar kill E brincar com os caras Que você tá se achando muito forte Mas é um recurso do jogo É um recurso pra você Ter uma premiação Pela vantagem que você pegou Porque você mereceu Sabe É literalmente uma meritocracia Se você tá pegando o kill aqui É porque você tá merecendo pegar kill Você tá conseguindo criar jogadas Então você vai ganhar mais de AP Por tá conseguindo jogar bem Basicamente isso Então não é disrespect E abusa assim De fazer o Mejai Sempre que tiver uma brecha aí Faça que você vai ver Que é muito bom jogar com isso Principalmente se ele tiver Sei lá De Veigar Lux Esses bonecos Que tem potencial de daicar Jogar com o Mejai É muito divertido Você consegue chegar a mil de AP Com praticamente qualquer campeão Se você estacar isso E tiver um rabadão E mais alguns itenzinhos Então beleza Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E deixa um comentário aí Que é sempre muito importante Qualquer dúvida Só trocar uma ideia aí Que a gente conversa Beleza? Até a próxima Valeu!